No ar, o caldeirão do Hulk. Boa tarde, Luciano. Baixa do CD, até perdi o CD, ó. Hip Hop Nacional Caldeirão do Hulk. A música é boa demais. Eu tenho a honra de trazer MC2 Fresh, Lino Cris, meu amigo DJ1, Motiro, no Caldeirão. E aí, o... Beleza? Como é que tá? Beleza? E aí? E aí? Tudo bem? Vamos com tudo? Motiro, no Caldeirão. Vamos falar da mulher mais sexy do mundo, que é a mulher brasileira. Homenagem do Motiro, é de jeito. Hip Hop de verdade. E aí, o... De onde vem esses olhos, essa boca? Gosto do cabelo, a pele é coisa louca. Menina, mulher, todos te dão em bop. Não canta mais, você veja que nem a Jennifer Love. E aí? A gente gosta, mas mulher nem tanto. Ficam com inveja encostada no canto. E na pastarela, só dá ela um arraso. A felicidade de todos os paparazos. Com tanta curva, o piloto tá na folha. Mas depois de um minuto perde o controle dela. Nunca vi coisa mais bela. Pode dar calor, mas a barriga gela. Chega essa bronzeada na minha praia, é pipe. Essa eu vou chamar, passar no vídeo, eu pique. E muitas parecidas que nem coque, pegue-se. Mas nada se compara com o meu jeito, certo? E o que que a mulher brasileira é linda? Ela é sexy, ela é o que? Ela é sexy, ela é o que? Ela é sexy, ela é gostada demais. Ela é sexy, ela é gostada demais. Ela é sexy, ela é sexy, ela é sexy. Ela é demais, sim, é do meu Brasil. Oitava maravilha que me deixa mil. É um paraíso junto com uma bela pista. Muito mais que uma capa de revista. E no jogo do amor, quero chegar no céu. Se eu ganhar você, vai ser meu troféu. Vou te levantar, vem no alto. Canta pra você na TV, ágil ou no palco. Essa menina é super poderosa. Esquina e cavadão, hoje roupa nova. Vem cá como o tio, vem dançar. Gosto, vem, sexo, pode me levar. Ela é sexy, ela é sexy. Ela é sexy, vem no crime. Ela é sexy, DJU. Ela é gostosa demais, ela é gostosa demais. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Tires. Tires. Motirou! 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 Motirou ao vivo no Caldeirão, quem gostou faz barulho no Caldeirão! Obrigado! Obrigado! Muito obrigado Lino MCT, o Fred, o DJ 1, obrigado! Tá aí Motirou, ela é sexy, faixa do CD, faixa 1 do CD, Hip Hop nacional, Caldeirão do Hulk, tá aqui ó, show de bola, um monte de coisa bacana aqui de Hip Hop. Fechado! E atenção, atenção, Caldeirão hoje, dia 23, que vem hoje de dar um feliz aniversário para o...